A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá! Pois é? Tudo bem, Margarida? Tudo ótimo! Bem-vinda! Mais um prato de dia! Hoje trouxe um doce! Um doce! Que é para cobras a tua hot mama e a tua dieta e tudo! Não me pode, não me pode! Então é assim! Conta! Eu trouxe uma tarta amêndoa que está aqui. Vou-vos mostrar já antes. E eu chamo isto... É uma tarta amêndoa da Margarida porque ela é boa porque se vai desfazer toda e é toda mal cozida por dentro e testada por fora. É muito, muito bom! E então eu posso explicar. Isto tem truques e eu vou explicar os truques. Não vou fazer a tarta toda aqui porque o nosso forno está estragado hoje. Este forno de vez em quando estraga-se. Dá-lhe uma coisa! Então juntam! As medidas não limas são 100 gramas de manteiga, 100 gramas de farinha, 100 gramas de açúcar e um ovo. 100, 100, 100 em ovo. 100, 100... Não, eu acho que é 90 gramas de manteiga, desculpa. É 90 gramas de manteiga... Ah, e a manteiga já lá estava dentro. Desculpa! 100, 100, 90 gramas de manteiga em ovo. Batem isto... Batem isto... A manteiga tem que estar um bocadinho amolecida. Batem isto tudo... Espera aí que eu agora... Pareço ovos mexidos, é verdade. Isto tem vários truques e por isso é que estou aqui a mostrar alguns deles, que é para vocês perceberem e quando forem fazer não acharem. Espera aí, isto não está a resultar, que às vezes é o que acontece nas receitas. Isto vai ficar esta pasta, como estás a ver, e agarras numa espátula e estica assim uma pasta e têm que deslizar assim. Agarram... A forma tem que ser de fundo amovível, não se esqueçam. Daquelas que saem. Daquelas que saem. E vão fazer esticar esta massa... Isso significa mesmo que... Isto é tipo... É um bolo. Parece de barrar. É uma de barrar. Parece tipo de manteiga. Sim. Há que explicar. A Maria não gosta de manteiga. Toda a gente já sabe. Mas isto leva muita manteiga, Maria. Muita manteiga. Então se calhar... Por isso é que ela é boa. E então... Esticam isto. Esticam, 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 esticam muito. E depois levam ao forno. Mais ou menos 5 minutos. Sozinho, sem nada por cima. Sem nada por cima. Mas vai ficar um bolo. Quando ela... Quando a tirarem. Quando ela estiver meio dourada ou cozida. Mas muito pouco cozida. Esse é o truque. Vocês vão ver que vão ter que esticar isto. Para variar em televisão. Estamos sempre a correr. Já sabem. Mas eu vou explicar. Está cá que eu vou fazendo. Estou aí muito bem. Quando isto sair... Sim. Vão ter um bolo. O que é que vão fazer? Aqui está o truque. Sim. Quando sair vão ter um bolo. Nós não podemos fazer aqui. E agarram num pano de cozinha. Este já foi disso. E calcam com muito cuidado a massa. Para a massa ficar o mais baixinha possível. Mais baixinha. Porque ele vai crescer, é isso? Porque ele vai crescer um bocadinho. Portanto, calcam, calcam. Vão ficar com um bolo mal cozido. Uhum. Todo baixinho. Enquanto isto está no forno. Vou continuar aqui. O que podes fazer. Sim. Neste forno aqui, que também não funciona, mas é um espetáculo. Põe seis colheres de sopa de leite. Põe amêndoas destas laminadas. Vão ver. Isto vai ser o recheio? Isto vai ser a cobertura. A cobertura. Açúcar amarelo. Deste. Básico. Destes que fica com grãos que põem na caipirinha. Não sei se costumam pôr isto na caipirinha. Mas eu costumo pôr isto na caipirinha. É o melhor açúcar. Que é o melhor açúcar para a caipirinha. Apesar de dizerem que no Brasil fazem com açúcar branco. Ah é? É. Amigos brasileiros, esclareçam-nos. Amigos, telefónem-nos. Põe um pouso que nós não sabemos. Ai, não se pode fazer publicidade a nada. Então vamos fazer assim. Vamos tapar. Pronto. Amêndoa. Amêndoa. Açúcar amarelo. Manteiga. Também não se faz publicidade. Eu vou pôr assim. Percebe? E deixam isto fervelhar. Quando estiver a ferver e o bolo já estiver pronto, atiram lá para cima e voltam a pôr no forno. Mais quanto tempo? Mais ou menos. 10 minutos. Quando aquilo estiver a borbulhar outra vez, ligam o grilo. Pronto. Só para tostar por cima. A tarte demora bem. 20 minutos a fazer. Outro truque. Vamos embora, Mário e Daniel. Vamos embora. Esta mulher é um despacho. Quando tirarem a tarte, ela vai ficar toda agarrada e por isso é que ela se desfaz. Tem que passar com uma faca nestas bordas. Assim à volta. Picar à volta. Picar. Antes de tirar aquela parte de baixo. Picar toda à volta, que é para ela se deslargar deste caramelo. E vão ficar com uma tarte assim, toda caramelizada, durinha. Olha que bem. Por cima. Vão ver. Deixa lá ver se eu não faço porcarias, nem desbaratas. Eu estou a cortar isto mais. Está com um aspecto. E fica assim, que é uma delícia. Olha que suculenta. Quem é que quer provar? Que lindo. João. João pode entrar. João pode ir provar o nosso provador real. Olha cá. Só sobrou este bocadinho. Toma. Podes provar. É uma delícia. E se vê-se meio o brilhozinho da manteiga. Mas tu vais gostar. Tu vais gostar. Vamos tirar lá uma pontinha. Não. Mas espera aí. Não. Está quieto. É bom ou não? Vamos recapitular. Quanto tempo é que a parte do bolo... A parte do bolo fica 10 minutos. Quando ela estiver dourada e mal cozida, tiram e calcam com o dito pano de cozinha. Com muito cuidado. Porque senão às vezes fica agarrado ao pano. Não se preocupem. Não estressem. Nunca estressem na cozinha. Nunca estressem. É o pior que pode acontecer. É o pior. E se pode ficar agarrado, mas com muito cuidado calcam que é para ele ficar assim fininho. E isso é que dá. Porque senão fica uma tarde tipo maçuda. Fica cheio de ar e... Pronto. E depois, enquanto isto estiver a vermelhar, fazem essa cena do... Do calcar. Do calcar. Atiram lá para cima. Quando tiver a manteiga derretida, o açúcar derretido, tudo derretido. Atiram, põem no forno mais 10 minutos e depois ligam. Vai dois minutos o grilo e vão ver que fica... Mas por exemplo, aquela que tu tinhas ali antes do faquito roubar, tinha as amêndoas muito direitinhas por cima. Tu depois... Não. Depois atiras cá para cima e faz assim. Podem abanar um bocadinho, mas não abanem muito. E elas ficam direitinhas. Elas ficam, parecem ser direitinhas. Elas estão todas desconjuntadas, mas elas parecem direitinhas. Já estava direitinho. Pronto. É bom ou não? É bom, é? Apesar de ter 3 quilos de manteiga. Isto é perfeito para vocês conquistarem os vossos namorados, as vossas sogras. Quem tiver no desemprego pode fazer isto para vender. Pois é. É bom, a sério. É muito, muito bom. É uma delícia. Azai não pode saber. Mas não ninguém sabe. Os conselhos da Margarida. Mas pronto. Mas é uma delícia. Toda a gente adora. E faz em 20 minutos. 20 minutos está feito. O truque é calcar e passar com uma faca mal saia do forno. Porque senão vai ficar tudo agarrado. Quer dizer, vai acabar sempre a ficar um bocadinho agarrado. Mas ir soltando. Mas ir soltando. E depois ela desfaz, por isso é que às vezes chama de carretatã. Depois de fazer isto, ela volta para o forno e volta a sair depois. É mais fácil tirá-la. Já não está mesmo colada ou ainda volta um bocadinho atrás? Não, tu só fazes isso quando tiras do forno na última instância. Ah, eu achei que era na primeira fase. Não, na última instância é que tu tiras do forno e passas. Quando já tens as amêndoas e o caramelo todo. Então olha, quem quiser uma basezinha, está aqui meus amigos, podem levar. Estão a ver? Sim. Um bolinho, um bolinho para o lanche. Margarida, olha, a receita vai estar no Facebook. A receita vai estar no Facebook. E se tiverem sugestões ou se quiserem saber fazer alguma coisa. O que é que andas a pensar para a próxima semana, já sabes? Não sei. Queres sugestões? Quero. 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 Quero que eu ensino a fazer o quê? O que é que vocês querem aprender? O pino. O pino. O pino. Meninos aí em casa, se vocês tiverem sugestões para a Margarida, se houver alguma coisa específica que vocês gostassem de aprender, também podem passar no Facebook e deixar a sugestão. Pode ser que um dia destes... Uma bava arruazes? Uma bava arruazes, diz o pino. Pode ser que um dia destes a Margarida traga a receita que vocês querem aprender. Margarida, obrigada. Nada. Até para a semana. Beijinho, meu perfeito. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.